Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo a vocês mais um FTS 22 Sul-Americano atualizado com o Paulinho já no Corinthians. Clubes promovidos e rebaixados do Brasileirão Série A e B. Novas transferências, novos kits, novas faces, gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Fiquei 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 com o vídeo.